Olá, eu sou a Lu do canal Lu Crochê. Hoje vamos confeccionar o porta-papel higiênico do nosso jogo de banheiro. Na confecção do porta-papel, eu preciso de uma flor, como eu já ensinei lá no tapete de pia, tá? Então, vamos confeccionar a florzinha e retornar para darmos início à nossa aula. Estou utilizando o barbante 6 e a agulha de 3,5 milímetros. Vou mostrar pra vocês agora a foto do nosso jogo e, ao final, eu mostro a nossa peça já confeccionada. Além da flor, eu vou precisar de uma argolinha, que pode ser argola acrílica ou a argola que nós confeccionamos em garrafa pet. O link pra confecção da argola em garrafa pet, eu vou deixar na descrição do vídeo, junto com as outras peças do nosso jogo. Como eu já tenho aqui a florzinha pronta, então, eu já vou dar continuidade. Eu amarro meu barbante azul e vou fazer o square em volta, como nós já trabalhamos também lá na aula do nosso tapete, tá? Então, eu amarro aqui dentro de um dos meus leques e dentro do leque eu vou repetir um novo leque, fazendo três pontos altos, em seguida... Desculpa, três correntinhas, em seguida, dois pontos altos. Duas correntinhas e ainda dentro do leque, três pontos altos. Um, dois e três. Duas correntinhas e no espacinho eu trabalho três pontos altos. Um, dois e três. Duas correntinhas e no espacinho três pontos altos. Um, dois e três. Duas correntinhas e leque dentro de leque. Vou dar a volta completa assim na minha peça, tá? Então, dentro de cada leque, eu produzo um novo leque. E nos espacinhos de duas correntinhas, eu faço um bloquinho com três pontos altos. Eu já retorno com vocês. Concluí a minha carreira ao redor de toda a peça. Agora, eu vou fazer pontos baixíssimos. E vou vir aqui dentro do meu leque. Dentro do leque, eu faço uma, duas, três correntinhas, que equivale a um ponto alto. Duas correntinhas de espaço. No próximo espaço, eu reproduzo um bloquinho com três pontos altos. Dois e três. Duas correntinhas. No próximo espacinho, um bloquinho com três pontos altos. Dois e três. Duas correntinhas. No próximo espacinho, um bloquinho com três pontos altos. Dois e três. Duas correntinhas. Dentro do leque, um ponto alto. Dessa forma. Faço, então, uma, duas, três correntinhas e viro. No espaço de duas correntinhas, dois pontos altos. Duas correntinhas. No espaço de duas correntinhas, três pontos altos. Dois e três. Duas correntinhas. No espaço de duas correntinhas, eu vou fazer três pontos altos. Dois e três. Duas correntinhas. No espaço aqui de duas correntinhas, eu faço dois pontos altos. E sobre a minha terceira correntinha, eu faço um ponto alto. Dessa forma. Vou cortar o meu barbante para arrematá-lo. Eu vou amarrar agora lá no leque do outro lado e vou reproduzir duas carreiras, como eu fiz aqui com vocês. Eu vou amarrar o meu barbante aqui e vou reproduzir duas carreiras e já retorno. Agora que eu já tenho duas carreiras concluídas de cada lado da minha flor, eu vou vir no lado avesso. Aqui nas perninhas do meu primeiro grupinho, no ponto alto do meio, eu vou amarrar o meu barbante. Aqui, eu vou fazer a redinha que fica atrás do meu porta-papel. Aqui onde eu amarrei o barbante, eu vou fazer uma, duas, três correntinhas, que equivale a um ponto alto. Uma, duas, três correntinhas de espaço. Venho no próximo grupinho, no ponto do meio, e faço um ponto alto. Uma, duas, três correntinhas. No próximo grupinho, no ponto do meio, eu faço um ponto alto. Uma, duas, três correntinhas. No último grupinho agora, no ponto do meio, eu faço um ponto alto. Uma, duas, três correntinhas, que equivale a um ponto alto. Uma, duas, três correntinhas de espaço. Viro e faço ponto alto sobre ponto alto. Uma, duas, três correntinhas. Ponto alto sobre o ponto alto. Uma, duas, três correntinhas. Ponto alto na terceira correntinha. E eu vou reproduzir assim, de onze a treze carreiras, tá? Depende da sua tensão de ponto. É ideal sempre ir medindo no seu papel higiênico, para ver quando que vai dar a volta, tá? São geralmente de onze a treze carreiras, mas varia um pouquinho. Então, vão fazendo e medindo. Eu vou concluir todas as minhas carreiras e retorno. Eu concluí a minha redinha. Eu fiz doze carreiras, tá? E cortei o meu barbante já com uma sobra, pra poder fazer a costura. Eu vou utilizar a agulha de tapeçaria pra costura, mas vocês podem utilizar também a própria agulha de crochê, que não tem problema. Venho aqui com a agulha, no grupinho do meio, pego aqui o meu, né, desculpa, no grupinho da ponta, no pontinho do meio. E vou passar aqui a minha linha, pra ficar preso igual está aqui do outro lado, tá? Então, aqui eu passo, eu vou passar duas vezes pra ficar bem fixo. Então, voltei na peça. E vou voltar aqui, ó. Agora, eu vou fazendo assim, ó. Um vai e vem entre a peça e a minha redinha, tá? Não precisa pegar bem certinho. Só ir pegando na peça e pegando na redinha. Quando eu chego aqui no ponto, eu prendo o ponto no pontinho do meio do meu grupinho. E continuo fazendo aquele vai e vem. Eu tenho que ir ajeitando pra peça ficar bem certinho. Vou fazendo só o vai e vem pra ir caminhando mesmo com a minha linha, tá? Pra eu chegar até o próximo ponto. E assim, fica bem fechadinho aqui também. E assim, eu vou chegar até lá do outro lado. Quando eu chegar lá do outro lado, eu já arremato que vai tá pronto. Agora, eu vou começar a já fazer o bico de acabamento e já prender a argola, tá? Aqui eu tenho uma argola de garrafa pet que eu fiz pontos baixos ao redor dela. Não tem uma quantidade certa de pontos baixos, tá? Basta cobrir ela toda pra não ficar aparecendo. Então, vamos começar a fazer a união. Eu amarro o meu barbante aqui num dos cantinhos daquelas duas carreiras que eu fiz a mais sobre o ponto alto. Amarrei aqui o meu barbante. Inicio fazendo uma, duas, três correntinhas e laço. No mesmo local, eu faço mais um ponto alto. Em seguida, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez correntinhas, onze, doze correntinhas. Venho na minha argolinha, que já tá com os pontos baixos, e vou prender com um ponto baixo em qualquer um dos meus pontinhos. Dessa forma. Faço doze correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze correntinhas. Laço, volto no mesmo ponto onde eu já fiz os dois pontos altos, e vou fazer mais dois pontos altos. Pra concluir aqui, então, um leque. Um, e dois pontos. Ficou dessa forma. Laço, vou vir no espacinho seguinte, e vou fazer um, dois pontos altos, uma, duas, três correntinhas. Fecho, formando um picô. Uma, duas, três correntinhas. Fecho, formando um picô. No mesmo espaço, dois pontos altos. Um, e dois. Laço, venho no próximo espaço, e faço dois pontos altos. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove correntinhas. Na minha argolinha, eu vou vir contar um, dois, três, quatro, cinco, seis pontos após o ponto baixo que eu prendi. E vou fazer uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove correntinhas. Volto onde eu já fiz dois pontos altos, e vou fazer mais dois. Um. Uma, duas, três correntinhas, e fecho, formando um picô. Uma, duas, três correntinhas, e fecho, formando um picô. No mesmo espaço, mais dois pontos altos. Um, e dois. Laço, venho sobre o ponto do cantinho, e vou fazer dois pontos altos. Um, e dois. Está desse jeito. Vou fazer doze correntinhas. Duas, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, e doze. Vou pular seis depois do último ponto baixo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Faço um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze correntinhas. Volto no mesmo pontinho, e trabalho mais dois pontos altos. Um, e dois. Ficou dessa forma a minha argolinha presa aqui, junto ao meu porta-papel. Laço. Vou vir aqui no próximo espaço, que é a próxima lateral de ponto, e vou fazer um... Um, dois pontos altos, três correntinhas, e fecho formando um picô. Uma, duas, três correntinhas, e fecho formando mais um picô. E faço mais dois pontos altos. Um, e dois. Laço, pulo aqui os pontos do meu leque, venho no próximo espaço, onde eu vou repetir o meu leque de dois pontos altos. Dois picôs de três correntinhas, e dois pontos altos. Meu segundo picô de três correntinhas, e dois pontos altos. Um, e dois. E assim, eu vou trabalhar toda a minha carreira, tá? Quando eu chegar aqui no cantinho, eu volto pra vocês não terem dúvidas. Vim trabalhando todos os espacinhos, e quando eu chego aqui, então, no cantinho, eu venho sobre o ponto alto, e vou fazer aqui o meu leque. Então, eu faço aqui, dois pontos altos, uma, duas, três correntinhas, e fecho formando um picô. E no mesmo ponto, eu faço mais dois pontos altos. Vou lá pro próximo espaço, e vou fazer o meu leque. Então, não tem segredo, tá? Super fácil de fazer. Quando eu chegar aqui, eu vou fechar com ponto baixíssimo, na minha terceira correntinha, e volto pra vocês verem a peça já pronta. Prontinho, esse é o nosso porta-papel, já finalizado. Muito rápido e fácil de fazer, não é mesmo? Eu espero que vocês tenham gostado da aula. O link pra todas as peças do jogo está na descrição do vídeo. Um beijo, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.